A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, queridos amigos, continuando o nosso estudo, ensinamentos de Paulo de Tarso, que nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, minha edição é na página 43. E é muito interessante nesse momento que Abigail, sofrendo toda essa pressão, onde o irmão está preso e vai para as galeras, vai para um regime de escravidão sem volta, e o pai desencarnou ali numa situação humilhante. E ela, até por conta dela ter feito uma prece cantada, ela conseguiu tocar o coração daqueles carrascos, e que ela foi liberada, mas só que ela não pode mais voltar para casa porque ela não tem mais uma casa. Então ela está vagando e ela se lembrou de ir na casa de uma pessoa conhecida, que se chama Sostênia. E lá ela foi recebida pela Sostênia, que até fala para ela que também já sofreu essas perseguições do passado, porque essa perseguição que ela está sofrendo é porque ela é judia e os romanos perseguiram os judeus. Mas ela, com muita fé em Deus, ela consegue compreender exatamente essa perseguição. Então a Sostênia, conversando com ela, fala para ela, Abigail, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Vamos dar uma parada aí. Lembra que na hora do suplício, da aflição maior, quando o Gesiel, que será o Estevão, quando trocar de nome, mas o Gesiel, no momento que ele estava apanhando, sendo castigado, naquele momento ele fala para Abigail se lembrar das orientações que a mãe deles dava quando eles eram crianças, a prece que ela estimulava. E nós estamos vendo aqui que essa amiga dela, essa senhora Sostênia, também fala para ela que como ela foi preparada pelos pais para passar por uma situação de esforço próprio. E nesse momento a gente vê no livro dos Espíritos qual é o objetivo realmente dos pais. No livro dos Espíritos, a questão 775, o Allan Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem um agravamento do egoísmo, mostrando como nós necessitamos da família, necessitamos dos grupos para poder evoluir. E no capítulo 4, na pluralidade das existências, vem falando muito essa questão da educação propriamente dita. E o Kardec, na pergunta 208, ele fala assim, o Espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta dos Espíritos é a seguinte, há uma influência muito grande. Como já dissemos, os Espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então os pais têm esta responsabilidade. E quando falham, eles têm a responsabilidade, são culpados por aquilo, mas terão outras oportunidades de terem outros filhos e realmente cumprirem aí essa tarefa. E a gente vê, é interessante, por quê? Porque tanto Abigail quanto essa amiga dela, Sostênia, se recorrem a exatamente o quê? Ao que eles aprenderam com os pais. Como ela diz aqui, Abigail, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. E nós, quem teve pais difíceis e que acha ruim hoje, perceba que muitas das vezes foi isso que nos preparou para uma vida de enfrentamentos. E hoje nós estamos vendo uma educação muito permissiva. Então, quem tem neto, quem tem filhos, que procure educar de forma que este espírito saiba enfrentar os embates da vida. Quando a gente olhar para uma criança, nós temos que enxergar ali um espírito, porque senão nós vamos ficar sempre com a visão da matéria, olhando aquele corpo pequenininho e vamos ficar sempre num nível material. Quando, na verdade, aquela matéria vai crescer, a matéria, mas dentro, desde sempre, habita um espírito que está trazendo aí uma vida passada e vai ter que cumprir um planejamento. Então, a Sostênia fala isso e continua dizendo assim, Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para lhe viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. O que pensas a respeito? E a Sostênia, notando a indecisão da venerada amiga, continuou, Quem sabe o que estorlicínio se condoerá de minha sorte? Minha resolução talvez o interneça. Voltarei para casa e levartei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Então, Abigail teve essa ideia de ip de clemência ao camarada, ao licínio, que foi justamente quem roubou os bens da família, que matou o pai dela, que puniu o Gesiel, tanto nas surras quanto enviando ele para as galeras. E a reação da Sostênia é o seguinte, a Sostênia conchegou-a de encontro ao coração e falou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo a não incidires em mais duras humilhações. Abigail teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, falou. É, querida, aceitarei teus conselhos, mas, antes de qualquer providência, necessito voltar à casa. E a Sostênia fala, para que, minha filha? E a Abigail responde, é imprescindível que... Não, a Sostênia continua, é imprescindível que partas quanto antes. Não volte ao lar, a esta hora. É possível, já esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que te não respeitariam. Convente uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como o Ló e seus familiares, correndo risco de sermos transformados em estátua inútil, se olharmos para trás. E aí, Abigail, olhando para a Sostênia, ouvindo ela, passou um momento, Sostênia levou a mão, a cabeça, como a reconfortar uma providência oportuna e falou. Abigail, lembra-se de Zacarias, filho de Hanã? E Abigail fala, ah, aquele amigo da estrada de Secreia? E ela diz assim, ele mesmo, foi informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Caia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis, nestes últimos dias, o seu único filho. Então, ela já conhece alguém que também está sofrendo essas injustiças romanas que aconteciam bem naquela época. Veja que, embora eles estejam certos, embora eles estejam sendo vítimas da injustiça, ela sabe, pela sabedoria dela, que neste momento não adianta um enfrentamento com um injusto, porque eles não vão compreender. Então, a melhor forma é, deixa pra lá. Tem hora que deixar pra lá, que é justamente a resignação, a aceitação, a resiliência, que também é um aprendizado, porque todas essas questões, no fundo, no fundo mesmo, elas só envolvem as questões morais. Porque todas essas perseguições e humilhações que eles estão sofrendo, é apenas porque os romanos estão interessados nas propriedades, que são questões materiais, e querem ficar com essas propriedades, e vão inventar o que for necessário para desapropriá-los, e eles tomarem conta. Então, nós temos que analisar que quando o jogo, o cerne da questão, são coisas materiais, que a gente abre a mão. Abra a mão, mas percebendo, sentindo, vivenciando a aceitação, a resignação e resiliência, porque desta forma nós progredimos. Porque, vejam, o pai dela, que não aceitou, foi um sofrimento total. Foi um sofrimento monumental. Então, nesse momento, o Emmanuel continua descrevendo aqui. Ele diz assim, quando aquela senhora, né, que está conversando com a Abigail, a Sostênia, está falando para ela. Ele mesmo foi informado de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis, nestes últimos dias, o seu único filho. Então, confortada por ardente esperança, ela concluía com ansiedade. Então, nós estamos vendo aqui a importância da amizade. Veja que a Abigail foi atrás dessa amiga dela. Então, essa amiga dela não pode ajudar, mas tem uma outra amiga que pode. Então, nós precisamos sempre ter esse olhar de fortalecimento dos nossos laços de afeto. Nós percebemos no mundo espiritual como isso é levado a sério. Veja que, em nosso lar, a mãe do André Luiz consegue socorrer o André Luiz através dos amigos. É o amigo do amigo que vai lá socorrer. Então, são bases fraternalmente sinceras. Nós precisamos investir em amizade, em amizade correta, em amizade sincera. Muitas pessoas dizem que as pessoas nos decepcionam. Sim, nos decepcionam. Como também nos decepcionamos as pessoas. Muitos dizem assim, ah, eu não confio em amigo não, porque amigo vai sempre trair. Realmente, o inimigo não vai trair porque ele já é, então não consegue... Mas, que a gente siga esse exemplo da amizade, da amizade constante, né? Baseada nos pilares fraternais. E o Emmanuel continua falando que Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte. Claro, né, gente? Ela estava aí ainda completamente aturdida com essa situação. Imagina, um dia ela tem a família, tem o lar, tem uma rotina, tem a casa dela. No dia seguinte, o pai é morto na sua frente, há uma grande injustiça, o Estado toma todos os seus bens, o seu irmão vai para as galeras num sistema de escravidão para nunca mais voltar. Isso acontece de um dia para o outro. Então, ela realmente está com problema. E até para a gente avaliar e ressignificar os nossos problemas. Porque isso, sim, é um problema real. E será que quantas às vezes nós sofremos por problemas imaginários, coisas que ainda não aconteceram e que às vezes nem acontecerão, mas a gente cria um estado de sofrimento muito grande. Então, é importante a gente ver sobre isso, até para a gente saber qual é o tamanho real dos nossos problemas. Então, a sua estênia fê-la considerar a necessidade do recurso. E, decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem Abigail sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencréia, dando a impressão de um automato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencréia ficava a cerca distância do centro de Corinto. Situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente, seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro. não reparava em si própria no mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail. O grido de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Josedebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante, meus amigos, tenham de piedade do meu infortúnio. Nossa boa sostênia lembrou-me vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel, meu irmão querido, escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Então, nós estamos vendo aí a Abigail nesse estado de resignação, porque ela está sofrida, dolorida, mas não revoltada. Ela está sabendo que de hoje em diante, daquele momento em diante, ela terá uma vida difícil, mas mesmo assim ela está firme com a sua fé inabalável. Então, isto, esta fé, esta aceitação, essa resignação, propiciará a ela um alento, porque ela vai passar por problemas, por dores, mas ela não vai ficar sobrecarregada na dor porque ela tem a fé dela. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Veja que ela, em momento algum, está revoltada. Em momento algum, ela está brigada com Deus. Em momento algum, ela se sente esquecida por Deus. Mas ela sabe que ela vai procurar ajuda na humildade dela e que ela vai encontrar. E o Emmanuel descreve, Abigail abraçava, agora, a Ruth, ansiosamente, enquanto a amiga acarinhava entre lágrimas. Então, nós estamos vendo aí uma cena de acolhimento, uma cena de atendimento fraterno. Que a gente tenha sempre esse hábito, tenha sempre palavras para acalentar, abraços para afagar. que a gente sempre faça um acolhimento a todos que venham buscar ajuda com o nosso consolo. E o Emmanuel continua, soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando o solícito. Querida, dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde nos vamos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Olha que interessante, né? Zacarias e Ruth, um casal que acabaram de ter o filho assassinado, mas também não estão revoltados. Eles compreendem que a política daquela época, com homens injustos, indignos no poder, prevalecendo a lei do mais forte onde eles tiveram o seu filho assassinado, mas eles não estão revoltados. E mesmo Abigail na dor dela, ou seja, ela vai também ajudar. São duas famílias doloridas, com os corações dilacerados. Ela, Abigail, teve o pai assassinado. ele, Ruth e Zacarias tiveram um filho assassinado, mas agora eles estão ainda encarnados nesse planejamento reencarnatório, onde a amizade estabelecida, o laço de afeto formado, um vai auxiliar o outro através da experiência da sua dor. E o Emmanuel continua, Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, Abigail ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou eternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou três dias entre a vida e a morte. Quanta dor, né? Mas aqui tem uma palavra que fez toda a diferença, que é essa palavra chamada gratidão. Aliás, a mentora espiritual Joana de Angelis, ela lançou um livro tem poucos anos, chamado A Psicologia da Gratidão, mostrando como importante é sermos gratos. Nós precisamos entender desta Psicologia da Gratidão, porque por conta dessa Psicologia da Gratidão, nós estamos vendo aqui duas famílias sofridas, mas, neste momento, uma agradecida à outra pelo ombro amigo que uma vai dar à outra, porque não existe dor que não possa ser compartilhada, não existe ninguém que não possa dar o ombro amigo, mesmo dentro da grande dor, e nós estamos vendo aqui duas famílias injustiçadas, atormentadas pela grande dor, mas uma ajudando a outra, isto, gente, é uma coisa incrível, que a gente tenha sempre esse olhar amoroso para gratidão, que a gente saiba agradecer a todos que estendem as mãos para nós, e aqueles que não estenderam, que a gente agradeça a si mesmo, que essa psicologia da gratidão, ela seja algo constante em nossas vidas, porque isto vai motivar em nós o olhar amoroso, vai fazer com que nós nos tornemos pessoas para acolher, para servir, então, esse grande ensinamento, que sejamos agradecidos, sejamos gratos sempre, muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. F um M M M Tchau, tchau.